Mudei a minha roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela, que ela é uma boa menina Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom A nossa não merece, tira seu batom Mexa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom A nossa não merece, tira seu batom Mexa comigo que pra isso eu tenho dor E tá aí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te deixei pronto E você chegou atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela, que ela é uma boa menina Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom A nossa não merece, tira seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular a parte que eu peço, a parte que eu peço, aquele vinho do bom A nossa não merece, tira seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Hoje eu te vejo e pronto